Em discussão, em votação, aprovado. Senta, senta, senta. Está engançado para o filho hoje? Não, eu tenho a perdoa do exército durante o quente. É claro que é encerrado, Sérgio. Eu lijeito de lágrimas. Ei, mano. Estou sabendo, viu? Minha namorada, sim. Não sei quem é. Vou bater meu beat tênis na Silva. Lacerda, Lacerda não veio. O Catulé disse que não ia falar o meu expediente, não queria falar. O Ricardo falou que o aniversário vai sair do filho dele hoje. Se eu puder deixar para quarta-feira, não foi na hora. E o senhor não fica mais tempo sozinho, não. Eu sou menino, sou boi de piranha. O Maracan botou aí 50 assessores dele aí, eu olho na cama, para vaiar. Eu sou menino, senhor.